Gente, o seguinte, primeiramente forte abraço especial a todos vocês, tô passando aqui pra falar a respeito, né, sobre uma cachorra pra doação, a galera que tá acompanhando aí, que quer ter um pet em casa, tá bom? Vocês lembram aquela cachorra que eu falei aqui no canal, que tava em Montes Claros pra doação, uma Monster, linda, maravilhosa, apareceu um monte de gente falando que queria, outros falando que aquela cachorra rapidinho seria doada e tal, gente, recebi uma mensagem a respeito daquela cachorra que ela não foi doada, ou seja, ela ainda está disponível, é, então você que não viu esse anúncio, né, Clique aqui na descrição desse vídeo pra ver mais a respeito dela, pra entrar em contato e pra estar adotando, tá bom, gente? Então aí o pessoal lá da clínica, né, lá do pet, lá de Montes Claros, entraram em contato, um abraço aí para a Josi e falou que ela não foi doada ainda, então é só estar entrando em contato e conferindo, tá bom, gente? Forte abraço especial a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!